Olá pessoas! Hoje vim ensinar uma tiara de unicórnio para sua princesa arrasar no carnaval. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Corto as orelhas e colo a rosa sobre a branca. Dou um pingo de cola no meio e dobro as duas pontas. Corto os círculos. Vou cortando, fazendo zigue-zague, contornando todo o círculo. No final, eu deixo um pedacinho do feltro. Faço isso em todas as cores. Dou um pingo de cola na ponta e vou enrolando. E vou fazendo esse processo até o final. Passo cola e enrolo. O molde está disponível na minha página do Facebook. Vou deixar o link abaixo do vídeo. No final, passo cola no fundo e colo o espaço que deixei. Colo uma corrente azul na ponta. Vou enrolando o tecido para fazer um cone. Passo cola e colo. Corto o excesso e também corto um círculo. Encho tudo com acrilom. Colo o chifre na tiara. Enrolo a corrente e vou dando pingos de cola para fixar. Empurro todo o enchimento para dentro. Colo o círculo embaixo e pressiono. Colo as orelhas. Colo as orelhas. Colo as orelhas. Faço as folhas. Colo tudo no lugar. Colo tudo no lugar. Passo cola nas flores e posiciono todas elas no lugar. Ficou pronto Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo